Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com as informações do setor policial. Gente, e vamos começar a sexta-feira falando do que, Rodrigo Lucas? Vou deixar pra você falar, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Bom dia. Bom dia. Vamos começar a terminar a semana, na verdade, falando de... Di, chuta aí você que tá acompanhando a gente, falando de golpe, né? Infelizmente, mais uma pessoa foi vítima de um golpe aqui em Três Lagoas. E olha, não é por falta de aviso não, porque a semana inteirinha, praticamente todos os dias, nós estamos falando sobre essa questão de golpe, pra que você tome cuidado, pra que você se cuide pra não ser a próxima vítima. Infelizmente, as pessoas não têm ouvido as nossas dicas e têm caído nesses golpes. Bom, Ana, ontem uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas aqui pra falar que tinha sido vítima do golpe. O que aconteceu? Ela recebeu no seu telefone celular uma mensagem via SMS, inclusive, o número é o 26767, falando que o seu pai teria solicitado um empréstimo na conta dele. Aí ela falou, não, mas a gente não solicitou nenhum empréstimo na conta do meu pai. Ela entrou em contato com o banco. com o empréstimo seria aí no valor de dois mil, quase três mil reais, dois mil e seiscentos reais. Aí ela falou o seguinte, vou entrar em contato com o banco pra ver, porque eu não fiz nenhum empréstimo. Ela entrou em contato com o banco, o banco falou o seguinte, olha, realmente foi feito esse empréstimo, mas a gente vai cancelar. Beleza, cancelou o empréstimo. No outro dia, ela entrou em contato novamente com o banco pra ver se havia feito mesmo esse cancelamento desse empréstimo. O banco falou, olha, foi feito o cancelamento do empréstimo, porém, tem um aparelho celular cadastrado na conta do seu pai aqui. Aí ela parou e pensou e falou, opa, eu não tenho nenhum telefone celular cadastrado na conta do meu pai. Aí ela falou assim, retira esse celular aí. O banco informou a ela que esse mesmo número de celular já teria feito um agendamento de um PIX no valor de cinco mil reais pra uma conta de terceiro. Ela falou, opa, tá errado isso aí. Aí ela falou o seguinte, vou ver o que tá acontecendo. Entrou em contato com essa possível agência bancária e o cara falou assim, olha, pra cancelar, você tem que depositar o valor da quantia, que é os cinco mil reais. Ou seja, se tá agendado o valor, vai sair esses cinco mil reais. Pra você não ficar em débito, você tem que depositar esse valor de cinco mil reais. Ela foi lá, fez esse depósito e aí, meu querido, ela constatou que caiu em um golpe, né? E aí aquilo que a gente fala sempre aqui, né? As pessoas muitas vezes, não por falta de informação, porque a gente tá falando todos os dias aqui, nós estamos trazendo informações referentes a essas questões aí de golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né? Mas, por muitas vezes, ingenuidade mesmo, cai e aí acaba tendo esse prejuízo. Nesse caso, a mulher acabou tendo aí um prejuízo de cinco mil reais, um prejuízo grandioso. Você imagina, né, Ana? Ter um prejuizinho aí de cinco mil reais hoje, tá subindo a comida, né? O combustível deu uma baixadinha aqui, mas ainda não tá o preço favorável, não. Mesmo assim, né, você tem que gastar, enfim, cinco mil reais é dinheiro, né, Ana? E aí eu falo pra você mais uma vez, né? Vou falar o que você me questionou no início do link aqui. O golpe tá aí, volto com você ao estúdio. Kai, quem quer, Rodrigo Lucas? Gente, não dá, né? Cinco mil reais, pelo amor de Deus, é dinheiro, gente, cinco mil reais. Mas até quando que as pessoas vão continuar caindo nesses golpes, acreditando, tem que depositar isso, tem que... Gente, tá assim, demais. Houve um aumento considerável, 25% de aumento de golpes neste ano, de estelionato, se comparado ao mesmo período do ano passado aqui em Três Lagoas. É muita gente caindo em golpe. Tem que ficar atento, gente, porque, olha, perder cinco mil reais numa situação econômica que a gente vive, hein? Rapaz do céu. Mas, Rodrigo Lucas, outra ocorrência também que a gente tem falado diariamente aqui no RCN Notícias é sobre drogas, a apreensão de drogas e a PRF também está de parabéns, hein? Como tem feito a apreensão de drogas aqui nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul? Não foi diferente ontem, hein? Pois é, Ana, a PRF tem trabalhado bastante aqui na nossa região e também tem aumentado o número de apreensões. Isso é sinal do belo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal tem feito, tem realizado aqui na nossa região. E ontem, como você mesmo falou, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí 111 quilos de maconha aqui na nossa região. Isso aí aconteceu na tarde de ontem, né? Os policiais rodoviários estavam fiscalizando ali a BR-158 quando abordaram um veículo, o Citroën Xara. A motorista apresentou ali um certo nervosismo, aí respostas contraditórias sobre a viagem. De onde você veio? Ah, eu não sei. Mas como você não sabe de onde você veio? Você tem que saber, né? Aí, no veículo, os policiais sentiram aí um forte odor de maconha, a ervinha do mal, né? O que motivou aí uma busca veicular. E quando os policiais realizaram a busca veicular, eles localizaram aí 111 quilos de droga que estavam aí no assoalho do veículo. Nas imagens que você pode acompanhar também com a gente. A condutora não declarou nada. Ela decidiu ficar quietinha, falou que não sabia do entorpecente. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. 111 quilos de maconha que foram apreendidos aqui ontem, na tarde de ontem, aqui na cidade de Três Lagoas, pela Polícia Rodoviária Federal, né? E lembrando que tem várias operações acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, né? Operação Divisas Integradas, onde as polícias estão trabalhando em conjunto pra tentar pegar esses indivíduos que fazem o tráfico de drogas aqui pela nossa região. A gente sabe que Três Lagoas, ela é uma cidade fronteiriça, né? Faz divisa aí com o estado de São Paulo. Enfim, muitas drogas entram ao estado do Mato Grosso do Sul, passam aqui por Três Lagoas. E as polícias apertando o cerco, trabalhando bastante pra conter a ação desses indivíduos aqui. E ontem, né? Polícia Rodoviária Federal foi feliz. 111 quilos de maconha a menos de posse dos traficantes aqui na nossa região, né? E claro, a população de bem agradece, a população de bem aplaude, porque essas operações são de suma importância pra trazer segurança pra população de Três Lagoas. Eu digo não só pra Três Lagoas, não, porque várias cidades aqui também já prenderam várias quantidades de entorpecentes. É isso, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal trabalhando, Polícia Militar, Polícia Civil. É o conjunto, né? Conjunto das operações aqui na nossa região, dando muito resultado, resultado muito positivo aqui na nossa região. Ana, volto com você ao estúdio.